Oi, gente! Estamos começando mais um vlog no canal. Vocês amam vlogs, né? Eu perguntei lá no Instagram dicas de vídeo que vocês querem que eu grave. E os mais pedidos foram continuar com o diário da dieta, né? Tudo relacionado a isso, comidinhas gostosas e tal. E vlog, gente. Mostrando minha rotina, minha rotina de dona de casa, minha rotina de mãe. Bem assim, né? Do dia a dia mesmo. Bem íntimas, como se vocês estivessem aqui em casa. Então eu tô começando mais um vlog pra vocês. Agora já tá bem à tardinha. Vai dar 5 horas da tarde. Meu esposo vai lá buscar a Radassa agora. E eu vou começar a gravar pra vocês hoje. Começar hoje um vlog bem legal. Nosso finalzinho de dia, como que é mais ou menos. Pra vocês verem como que é a nossa rotina, tá bom? Bom, hoje é segunda-feira. E hoje foi o dia de eu dar aquela ajeitada boa na casa, né? Lavar banheiro, passar pano, arrumar tudo. E também lavei muita roupa. Inclusive, ó, aqui tem uma pilha pra guardar. Aqui tem outra pilha pra guardar. Ih, no varal tá cheio de roupa pra recolher. Ó, que roupa, gente. Eu falo que roupa aqui em casa nunca acaba. Então, olha só. Eu tenho essa pilha aqui também. A Maria tava mexendo nela, mas tava dobradinha. Mas tem essa pilha aqui também. E aí tem, ó, toda essa roupa pra recolher. E eu também lavei as cortinas hoje, ó. Lavei a da Radassa e lavei a minha. Agora eu tenho que colocar... Minha tá aqui. Tenho que colocar as argolinhas na cortina dela. Eu tirei porque essas argolinhas aqui... Porque essas argolinhas aqui soltam, ó. E aí pode que estraga a máquina ao soltar, né? Então eu achei melhor tirar. Aí eu fechei a janela. Por quê? Vou explicar pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha que céu lindo, gente. Nossa, que maravilha. Que tarde linda, né? Muito linda. Mas eu fechei a janela porque a vizinha tinha colocado fogo ali. Então eu ia feder minhas roupas todas. Aí eu saí fechando a janela da casa inteira. Mas enfim, eu vou agora guardar essa roupa aqui que eu dobrei. Aquela ali, que é uma pilha só da Maria Clara. Mas o que eu vou fazer? A compra dela já tá precisando de dar uma geral e tirar a roupa que não serve nela mais. Ai, sapato. Tem muita roupinha pequenininha aqui que já não serve nela mais. E também a cômoda dela tá bem bagunçada, ó. Aí você fala, Fran, você que pega as roupas dela, então bagunça. Não, gente. Acontece que ela sabe abrir. Aí ela tira as roupinhas todas da cômoda. Eu já mostrei isso aqui em alguns vlogs. Mas ela bagunça toda. Essas aqui que ficam embaixo, então olha a zona que tá. Porque ela tira, joga no chão. Depois, na hora da pressa, se eu vou trabalhar, ou até na hora de dormir, eu acabo só colocando ali. Então tá uma verdadeira bagunça. Aí eu vou aproveitar que eu tenho que guardar aquela pilha de roupa. E já vou arrumar a compra dela. Daí eu vou mostrar pra vocês. E à noite, eu vou fazer uma torta de liquidificador muito gostosa. E vou mostrar a receita pra vocês. Porque hoje eu não fiz almoço. Então não tenho jantar. Então eu vou fazer uma torta bem gostosa. E essa torta é fácil, prática e fica rápido, ó. Fica pronto rapidinho, tá? Então se você já gosta de vlog assim, da rotina minha, daqui de casa, já deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aí pro vídeo. Quer dizer, se inscreve aí no canal e bora começar mais um vlog aqui comigo. Eu ia começar a guardar roupa, só que tem alguém que fez o quê? O que a Maria fez? Cocô. É, fez cocô. Agora a Maria vai tomar o quê? Banho! Banho! Amo banho. Amo banho. Amo banho. Você falou que ia tomar banho pra quem? Pras meninas? Não. Hã? Não. Não? Piu. Piu-piu? Ah. Aonde? Tem piu-piu, não? Piu-piu? Não tem piu-piu, não. Ah, fogo. Fogo. Vamos fechar a janela? Fecha a janela pra mamãe? Fecha, fecha. Fecha, corre. Fecha pra mamãe. Força. O outro, outro. Força. Muito bem. Chama a mamãe a ajudar. Peraí. Vamos fechar a outra. Vamos fechar a outra, vai. Vamos fechar a outra, corre aqui, ó. Aqui na copa. Ó, gente, coloca o fogo de novo. Ai, 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 ai. Colocaram o fogo de novo, gente. De novo. Ai, como eu odeio isso. Mas, enfim, eu vou dar um banho na Maria, porque ela fez cocô, né? Então, vamos tirar a caquinha e dar um banho. Aí, depois, a gente começa a dobrar a roupa e arrumar toda a cômoda dela. Maria, vamos tomar banho? Não. Vamos? Tchau, eu vou tomar banho, tá? Tchau. Tchau, eu vou tomar banho. Você quer tomar banho? Não. Não? Então, tchau, eu vou tomar banho sozinha. Tchau. Tchau. Faca. Hã? Olha o chinelo da Maria. Olha, faca. Hã? Faca. Ah, girafa. Não. Faca. Hã? Faca. Faca? É. A vaca? Não, isso aqui é a girafa. Ó. O pescoço da girafa vai do chão até o... Céu. Vamos tomar banho, então. Vamos. O pescoço da girafa vai do chão até o... Céu. E é por isso que a girafa é amiga da galinha, da galinha, pintadinha. Ai, barrigão botoso. Quem vai tomar banho? Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha. Pra crescer e estou... Pá. Menem de banho tomado. Coloquei ela aqui no beijo, vendo desenho. E agora, mão na massa, vamos começar a organizar essas roupas. E agora, mão na massa, vamos começar a organizar essas roupas. E agora, mão na massa, vamos começar a organizar essas roupas. E agora, mão na massa, vamos começar a organizar essas roupas. E agora, mão na massa, vamos começar a organizar essas roupas. Se inscreva no canal E pronto, gente, ó Essa foi a pilha de roupa que eu tirei Aí é que a gente dá pra outra pessoa que precisa Então todas as roupinhas Nossa, gente, ó Semi-novas Porque assim, perde muito rápido as roupinhas, né? Então eu tirei vestidinho Tem sainha, tem shortinho Essas sainhas assim, ó Eu tirei porque o elástico já tá apertando a barriguinha dela Então eu tirei Tem sainha Tem que ter uns conjuntinhos de crochê, olha Mas não serve mais Tá novinho, gente Novinho Mas não serve mais Então a gente dá pra quem precisa E pra quem vai usar, né? Porque fica guardando pra quê? Qual é a necessidade? E também tirei sapatinhos que também Olha só, gente Solado novo, olha Usou muito pouco Aí tem botinhas, ó Esse tênis aqui ela usou muito Nossa, como ela usou esse tênis, gente De verdade, ó Tá até meio gastinho assim Aí tem esse aqui Enfim, eu tirei aqui bastante chinelo Que não serve mais nela Mas, ó Isso aqui tudo não serve Então eu vou colocar numa caixinha E vou dar pra quem vai usar, né? Porque ficar em casa pra quê? Mas, enfim Agora a cômoda tá organizada Com o que cabe nela, né? Então, ó Aí tem as coisas que eu vou recolher Indo do varal Por isso que tem esse espaço Aí aqui, ó Eu vou colocar mais camisa, né? E as calças aqui Essas aqui ficaram as roupas de usar em casa Então aqui tem duas pilhas de camisa E aqui de calça, né? Aí aqui depois eu vou colocar outra pilha de calça E as camisas eu vou enrolando E colocando aqui no cantinho Porque tá tudo no varal, gente E tá no cesto também pra lavar mais Aí nessa daqui, ó Eu coloquei Nessa caixinha Eu organizei meia calça Eu gosto que fica assim Porque fica mais organizado, sabe? Aqui tem fraldinha de boca Paninho de boca Calcinhas dela Tá dobradinha aqui Nessa parte de trás ficou shortinhos Sabe? Shortinhos mais fininhos assim, ó De malha E nessa aqui ficou shortinhos mais arrumadinhos Sainha mais arrumadinha, tá vendo? E aqui as meias Tá tudo pra lavar Tenho que recolher e colocar aqui Mas aqui ficou o espaço das meias Porque assim A caixinha ficou dividindo tudo E não mistura calcinha com meia Fica mais organizado E eu gosto de aproveitar a caixa de papelão Pra fazer isso No guarda-roupa da Radassa Também eu organizo calcinha meia Com caixinha assim de papelão Gente, quem mais faz isso? Tá Na terceira gaveta Ficou roupa assim de sair De blusa e calça Então aqui tem as calças, ó Dela sair calça jeans e tal Leg Aqui ficou as camisas Dela de sair, ó Tá vendo? As outras que vão chegando Depois eu vou empilhando aqui Que estão pra lavar Aqui ficou os coletes Então tem jeans e de pelinho E aqui os casaquinhos de moletom De pelinho que ela tem assim Pra sair, sabe? Ficou aqui Nesta quarta gaveta Ficaram casacos de ficar em casa Então são tudo blusas de frio De ficar em casa assim, sabe? Que são mais usadinhos Nessa daqui, ó Eu coloquei os vestidos dela Aí eu resolvi fazer rolinho Porque são muitos vestidos Se fosse empilhar não ia caber Então assim eu consigo ver a estampa E ver o vestido que eu quero Então é mais fácil Eu venho aqui, ó Tiro o rolinho Não vai me atrapalhar nada Fica fácil também De manter no dia a dia organizado, né? Então ficou assim E a última gaveta, gente É a de sapato, ó Eu deixei só os que servem nela mesmo Então um tênisinho de usar em casa Esses dois aqui é de usar em casa Por isso tá bem batidinho desse jeito Botinha dela Ali outro tênis Mas esse aqui eu acho a coisa mais fofa Olha isso, gente Eu não aguento ela com esse tênis E esse aqui também Olha que amor Muito fofo, né? Muito fofinho Essa aqui também eu adoro Acho ela linda, ó Bem delicada Delicada Bem delicada Então esses aqui ficaram Os que tá servindo Ultimamente nela Isso, gente Criança Você não pode comprar muita coisa Porque perde muito rápido Então é legal ir perdendo E comprando Perdendo e comprando Que assim fica mais fácil E tem uns aqui que ela ganhou de presente Que tá guardado aqui, ó Ó Essas duas caixas aqui, ó São roupas e sapatos grandes Que às vezes ela ganhou E fica grande Aí eu deixo aqui Ganhou aniversário Quando Essas coisas assim Igual tem uma botinha aqui, ó Que ela ganhou no aniversário de um ano Aí tá aqui uma galochinha Linda, 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 ó Tá vendo? Ui! Ó Mas ainda não serve Olha que amor, gente Mas ainda fica um pouquinho folgadinha, sabe? Aí fica saindo do pé toda hora Mas aí, ó Tá aqui guardadinha Igual as outras Fica guardadinha ali no guarda-roupa Enfim Agora sim O guarda-roupa tá organizado Vou colocar essa roupa aqui numa Numa bolsa Pra levar amanhã pra Pra outra moça Que tem uma menininha também Então ela vai usar E essas aqui é da Do guarda-radaça Esse vestido da radaça Casaco E tava ali Nem sei porquê Aí vou organizar E vou guardar aquela ali Aquela ali é roupa de cama Toalha de mesa Também vou organizar Aquilo lá são minhas Eu vou guardar isso tudo aqui E aí A radaça chegou Como vocês viram, né? E eu tô aqui brincando de Massinha Depois como minha Mãe arrumar Aí a gente vai brincar Junta de massinha Isso É a brincadeira Favorita dela Eu tenho que comprar Mais massinha Porque ela misturou todas Ó E só tá com essa daqui Né filha? É Eu quero Peirô, gente Igual essa daqui Mas eu quero Igual do Luca e Neves Ele comprou Três Três, né? E eu quero Eu vou gravar com A minha mãe E eu vou Falar assim Bom, gente Hoje eu vou Fazer Eu vou brincar de massinha E ter um monte de massinha É E dá pra fazer Ovo E tem dentista É mesmo Ela chegou da escola Trocou roupa sozinha Gente, eu aguento E dobrou o uniforme Onde você colocou o uniforme Que você dobrou? Aqui, ó Aqui, ó Ela dobrou sozinha Colocou aqui no Vilotrol E hoje de manhã Ela arrumou a cama sozinha Estendeu a cama sozinha Não foi? Mas a minha mãe Pediu É, a mamãe depois Embutiu ali, ó Porque ali ela não Consegue embutir A minha mãe Ela já arrumou o quarto É Então Não, ainda não Tô cheio de roupa Lá na cama Pra mãe arrumar Aí eu vou arrumar lá E depois a gente vai fazer o que, ó Brincar Não O que que tem aqui pra fazer? Ah, isso mesmo Mas A gente brinca um pouco Depois De fazer o dever Aí a gente brinca de massinha Tá legal? Uhum E essa água, gente Ela tá podre Tem que jogar fome Tá podre? Tá Ah, gente Não aguento É água com gás Aí ela falou Que a água tá podre Mas enfim, gente Eu vou guardar aquela bagunça ali E vou ensinar ela o dever E depois a gente partiu fazer a torta